Boa tarde, sou Saulo Antônio Lima Matos, orientado por o doutor Tiago de Oliveira de Anuário. Vou apresentar o artigo, aqui traduzido em português, o título Operadores em Fatorações de Gravos Completos. Sou aluno do PG Comp, Programa de Pró-regraduação da Ciência da Computação da UFBA. Aqui a capa do artigo, Switching on Factorizations of Complete Graphs, do Peter Kask, pessoal da Finlândia, o André, brasileiro, Souza Medeiros, Ostergaard, que é bem conhecido na área de on Factorizations, e o Oneless, da Austrália, publicado em 2014. Bom, primeiro eu vou passar por algumas diversas definições. Bom, primeiro, que seja um grafo completo, um conjunto de vértices e de arestas. Um emparelhamento é um conjunto independente de arestas, ou seja, arestas que não possuem vértices em comum. Então, as arestas 4, 1, 3, 2, é um emparelhamento. As arestas 4, 3, 3, 1, é um outro emparelhamento. E... É não. É não, peraí, desculpa. Sem as cores... Opa, e agora? Como é que faz? Aqui. Sem as... Não, estou querendo apertar o botão de desf... Aqui, pronto. Aqui. Bom, onde é que eu estava? Isso, tá. Esse aqui, essas duas arestas, e por fim, essa outra aresta aqui. 4, 2, 3, 1. Aqui é um grafo completo com 4 vértices, então, todo emparelhamento aqui, na verdade, vai ser um emparelhamento perfeito. Mas a definição de emparelhamento perfeito é que, dado o emparelhamento, você cubra todos os vértices. Então, essas cores aqui amarelas, por exemplo, estão cobrindo os vértices 4, 2 e 3 e 1. Então, todos os emparelhamentos aqui são perfeitos. Bom, essa definição é para poder a gente falar, a definição é de um fator. Então, cada um fator que a gente denota por F de um grafo G é um emparelhamento perfeito. Ou seja, esse fator é um subconjunto das arestas, tal que todos os vértices em V possuam grau 1 nesse subgrafo formado por todos os vértices e esse fator. Então, aqui, esse emparelhamento aqui, os vértices têm grau 1. No outro emparelhamento também tem grau 1. E nesse outro emparelhamento amarelo, todos os vértices têm grau 1. A gente está só levando em consideração as arestas de emparelhamento, né? Esse par de arestas. Bom, uma fatoração, que a gente denota por esse símbolo, esse F aqui, de G, é uma partição de E em um fatores. Ou seja, a nossa fatoração vai ser um conjunto formado por todos os fatores. De F1 a FK. Nesse exemplo aqui, a gente tem três fatores. Vai de F1, F2, F3. Esses fatores são disjuntos. Tal que a união desses fatores vai ser o nosso conjunto das arestas. Bom, uma fatoração é dita como fatoração perfeita quando a união de qualquer dois fatores forma um ciclo. Quer dizer, a união, para qualquer par de dois fatores, a gente tem um ciclo antoniano. Então, nesse exemplo aqui, se a gente fizer a união dos fatores com as cores vermelha e preta, a gente tem um ciclo antoniano, porque a gente passa por todos os vértices. 3, 4, 1, 2. O vermelho e amarelo também. Vermelho, amarelo. Vermelho, amarelo. E preto e amarelo também. Preto, amarelo. Preto, amarelo. Então, a definição de fatoração perfeita é que se você tem para todos os pares de fatores, que se você fizer a união desses fatores, você vai formar um ciclo antoniano. Ok. Falei tudo o que falei. Bom, dado um gráfico completo, uma fatoração, a gente tem que... Fatoração e de coloração própria de arestas, de um gráfico completo, utilizando um número mínimo de cores, são conceitos equivalentes. Ou seja, se a gente considerar o fator C, ele vai representar o conjunto de arestas que são coloridas com a cor C. Ou seja, esse fator 1, aqui, por exemplo, ele vai ser o fator onde todas as arestas são coloridas com a cor... Ops. Com a cor azul. Esse fator 2 vai ser o conjunto de arestas coloridas com a cor verde, e o fator 3 vai ser o conjunto de arestas coloridas com a cor vermelha. Bom, aqui, eu vou falar da quantidade de fatorações não isomorfas para a gente poder entender qual foi o objeto de estudo desse artigo. Esse número de fatorações não isomorfas de um gráfico completo cresce rapidamente. Para um K2, um QA4, um K6, aqui é o número de vértices, a gente tem apenas uma única fatoração não isomorfas. A gente tem seis fatorações não isomorfas no K8, 396 no K10, 526 milhões no K12, e creio que aqui é um quitilhão para o K14. Nesse artigo, os autores consideram apenas até o K12, então, N menor ou igual a 2. o K14 ficaria impraticado para o que eles fizeram. Bom, primeiro aqui eu vou definir o que aqui é um quadrado latino, mas não com as restrições, com as especificidades do quadrado latino que é autorizado nesse artigo. Isso eu explico melhor no próximo slide. Bom, o quadrado latino de ordem N, nesse caso, é um quadrado latino, nesse exemplo aqui, é um quadrado latino de ordem 4, é uma matriz N por N, aqui 4 por 4, que contém N símbolos, quatro símbolos, de modo que cada símbolo ocorre exatamente uma única vez em cada linha e em cada coluna. Eu coloquei aqui mais embaralhado justamente para fazer diferença com o quadrado latino que a gente vai ver mais em seguida. Então, bom, basicamente, a gente tem cada símbolo em cada linha e cada coluna. Então, tem na linha 1 a gente tem o símbolo 1, na linha 2, na linha 3, na linha 4 também. Na coluna 1, na coluna 2, na coluna 3, na coluna 4, a gente também tem o número 1. O mesmo para o número 2, para o número 3 e para o número 4. Bom, um subretângulo latino de um quadrado latino é uma submatriz desse quadrado latino que é uma submatriz retangular que você vai encontrar o mesmo conjunto de símbolos. Acho que tem aqui, não, não tem aqui o exemplo, mas a gente vai ter por exemplo, a gente poderia ter um sub com esses cinco papéis. Aqui, fácil. Esse exemplo aqui é até uma subretángulo quadrado, que tem dois por dois. a gente tem os mesmos símbolos, tem uma submatriz retangular com os mesmos símbolos nas duas linhas. Ok. Um quadrado latino, ele é simétrico se ele for igual à sua matriz transposta e ele é unipotente se a sua diagonal principal possuir o mesmo símbolo. Na diagonal principal, você vai ter o mesmo símbolo. pode ser um ponto, aqui nesse artigo ele utiliza um ponto, mas pode ser qualquer símbolo. Daqui a pouco, quando a gente for definir a equivalência de uma fatoração com um quadrado latino, vai ser justamente um quadrado latino simétrico e unipotente. bom, que é justamente esse slide aqui. Uma maneira natural de você descrever uma fatoração é você utilizar um quadrado latino simétrico e unipotente que é ordem N. Então, se você tem uma fatoração do grafo completo Km, você pode escrever essa fatoração utilizando um quadrado latino simétrico e unipotente de ordem N, que é denotado nesse artigo como U de F. Então, para isso, você primeiro vai rotular os vértices de 1 até N e para cada posição desse quadrado latino, cada posição IJ, ou seja, você não vai atribuir valores à diagonal principal na posição IJ. Cada posição IJ vai receber o valor K se a aresta possuir a cor K. Então, para esse exemplo aqui, na posição 1, 4, a gente vai ter o valor 1, o valor da cor. Na posição 1, 3, a gente vai ter o valor 3 e na posição 1, 2, a gente vai ter o valor 2. Na posição 4, 2, a gente vai ter o valor 3. Então, para cada posição IJ, a gente coloca o valor que a gente tem na fatoração o valor daquela cor correspondente que conecta esses, da aresta que conecta esses dois vértices. E, bom, como eu havia dito aqui, uma matriz é onipotente se a diagonal principal tem um único símbolo. esse artigo ele denota a diagonal principal utilizando o símbolo um ponto. Então, aqui o primeiro exemplo, deixa eu conseguir dar um zoom, o primeiro exemplo, o primeiro exemplo de figuras, de tabelas do artigo, aqui é um K8, você tem oito vértices, o gráfico completo K8, e aqui você vai ter oito linhas e oito colunas. Cada linha vai representar na construção referente a fatoração um vértice e cada coluna também, cada um dos vértices. Cada posição IJ aqui, exceto a diagonal principal, cada posição IJ vai representar a cor do fator que conecta esses dois vértices. Então, você tem oito vértices, então você tem sete fatores, né? Então, colocando aqui como fator um, fator dois, fator três, fator quatro, fator cinco, fator seis, fator sete. Então, se você olhar para o fator um, o vértice um é conectado ao fator dois. Então, se você for na linha um, coluna dois, você vai encontrar o fator um aqui. Se você olhar no fator um, o vértice cinco, ele é conectado ao vértice oito. Então, aqui na dois, três, cinco, aqui na linha cinco, coluna oito, você vai encontrar o fator um. Então, só para ficar claro, vou fazer para esse primeiro fator aqui, a explicação, a ilustração no quadrado latino unipotente, simétrico unipotente. fator um, você, o vértice um está ligado ao vértice dois no fator um. Está do que era simétrica, o vértice dois também ligado ao vértice um, no fator um. Bom, o vértice três ligado ao fator sete no fator um. Então, linha três, posição sete, você tem o fator um. vértice quatro conectado ao vértice seis. Um, dois, três, quatro. Então, linha quatro, coluna seis, você tem o fator um. E por fim, não, você tem três, sete, e por fim o cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Bom, me perdi na conta aqui, mas vamos para o vértice sete aqui. O vértice oito, que é o último, tá? Ele está conectado ao vértice três no fator um, então, na coluna três. Opa, está conectado ao vértice cinco no fator um, então na coluna cinco, você vai ter o fator um aqui. Deu para entender essa parte aqui? Será que eu caí? Sim, sim. Opa. Ok. Bom, esse artigo, quando ele trata de fatorações homófas, ele descreve dessa forma, para você saber, quando uma fatoração é homófas a ela mesma, mas no que diz respeito a como ele classifica cada classe de isomorfismo do KN, ainda não ficou claro para mim como é que ele faz isso nesse artigo. Mas, a forma como ele define é o seguinte, né? Considere uma fatoração F do KN, uma fatoração isomorfa F é obtida pela permutação dos rótulos do vértice F, dos vértices do KN. É porque se você permutar os vértices aqui, você não vai mudar o isomorfismo da fatoração. É isso que eu queria dizer. Então, se você pegar essa fatoração e rotular esse vértice com sete e esse vértice com três, essa fatoração vai continuar isomorfa a ela mesma. Então, se você fizer uma permutação dos rótulos do vértice, você vai obter uma fatoração que é isomorfa a ela mesma. Então, ele define como o grupo de automorfismo dessa fatoração é um conjunto de todas essas permutações de todas as permutações que produzem a mesma fatoração. Essas permutações podem ser permutações diversas ou você pode também estar permutando completamente os fatores. Então, todas as arestas que são coloridas com a cor vermelha, você pode passar a colorir com a cor azul. Vou falar em números. Todas as arestas que estão no fator 1 rotuladas com o fator 1 você pode rotular com o fator 2 e todas as arestas rotuladas com o fator 2 com o rótulo 2 você pode rotular com o rótulo 1. Você vai produzir uma fatoração que é isomorfa a essa mesma. Bom, no que diz respeito a uma quadrada latina simétrica com o impotente estilo f você diz que duas fatorações f e f' são isomorfas se você se você puder por meio de aplicações de permutações de linhas e colunas permutações completas de linhas inteiras e colunas inteiras em seguida aplicando a permutações de fatores que é a ideia de você colorir todas as arestas que eram vermelhas com a cor azul e todas as arestas com a cor azul com a cor vermelha ao fazer isso você encontra você obtém as fatorações isomorfas a a fatoração f bom agora a gente vai entrar nas permutações do quadrado latino pra daí a partir desses primeiros conceitos a gente poder chegar nos começar a abordar os operadores que são feitos por meio de permutações no quadrado latino então suponha L seja um quadrado latino de ordem N então associado a L você pode formar N ao quadrado triplas IJ L IJ claro pra esse I no intervalo de 1 até N o que ele define como conjugados são permutações que você pode fazer num conjunto de símbolos né então ele se você esse S3 por exemplo é um conjunto de três símbolos um dois e três e você pode fazer você pode obter seis conjugados por meios correspondentes a seis permutações né seria um dois três um três dois 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 um dois um três dois três dois e fixando três no começo você teria três um dois e três dois um seja isso é dois três dois ou dois três um dois três dois três um um essa 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 eu tô seguindo o roteiro do do artigo poder chegar na permutação de linhas e de colunas e de pares de símbolos também mas é importante falar mas aí você tem três números todas as permutações possíveis você pode fazer com esses três números ou esses três símbolos se fossem letras são essas seis permutações bom justamente para que correspondente a esse L você também pode fazer eu vou desculpar aqui eita ok bom desculpa aqui pelo inglês é correspondente ao L a gente também tem a gente pode fazer N permutações linha permutações de linha que a gente chama de sigma I que é definido por sigma I J e J é a essa linha e suponha que a gente tenha duas linhas I e linha são linhas diferentes então I estão entre um e N então por isso que uma é maior que a outra e considere esse ciclo de permutações de sigma I e sigma I transposto porque a gente vai fazer a permutação na linha e na coluna então vamos lá aí seja um ciclo de símbolos aí aqui é um L minúsculo tá seja um ciclo x1 x2 xl que corresponda a um subretângulo latino de 2 por L que a gente vai chamar de R ele é um subretângulo que faz parte contido em L tá que é o nosso quadrado latino e essas duas linhas tá 2 por L elas vão conter todas as ocorrências desses símbolos aqui linhas I e 1 linha acho que eu tenho um desenho aqui pronto deixa eu pegar esse exemplo é ignora esse esse cinza mais claro aqui porque na verdade aqui é pra mostrar já um um operador mas é tomando como como esse subretângulo aqui seria essas duas linhas e esses três símbolos então teria x1 x2 e x0 na verdade seria x1 x2 x3 tal que x1 seria a ordem não faz diferença né x1 seria 5 x2 seria 3 e x3 seria 1 então a gente tem subretângulo 2 por L chamado de R contido na nossa na nossa no nosso quadrado latino e ele contém essas nesse subretângulo tem todas essas ocorrências desses símbolos em questão aqui é um exemplo apenas né bom a gente diz que esse R é um ciclo linha de tamanho L em L então a gente pode permutar as linhas de R para obter um novo quadrado latino a partir de L ou seja a gente faria uma permutação tal que onde está esses 5 a gente teria um 3 5, 3 permutação né 3, 1 e um 5 a gente teria um novo quadrado latino que na linha nessa linha 3 a gente teria 2, 3 ponto 4, 6, 7 1, 5 e na linha 5 a gente teria 4, 5 6, 7 ponto 2, 3 1 um novo quadrado latino a partir dessa permutação bom aí a gente tem esse processo chamado de permutação ciclo linha e a gente também pode ter também um processo de permutações que são similares para ciclo coluna e ciclo símbolo a gente vai ver mais na frente isso mas um dos operadores que a gente tem ele faz ao mesmo tempo ciclo coluna e ciclo linha e um outro operador desse artigo trabalha com permutação de ciclo símbolo deixa eu aclimar aqui bom esse exemplo aqui essa esse quadrado latino aqui é justamente o K8 que a gente tinha aqui é esse mesmo quadrado latino aqui então o que o autor está exemplificando aqui é a gente fazer uma permutação de um ciclo linha e também fazer a permutação desses mesmos valores que estão posicionados simetricamente na matriz por meio da coluna deixa eu explicar deixa eu apagar esse K8 aqui então a gente tinha aqui né duas linhas e linha que nesse caso são as linhas 2 3 linha 3 e linha 5 que no grafo seriam representados pelos vértices 3 e vértices 5 tá e a gente tinha nesse exemplo 3 símbolos aqui que são os símbolos 1, 3 e 5 tá então aqui tem símbolo 3 1 e 5 3 opa 5 3 e 1 e o que a gente vai fazer aqui é uma alteração que vai nos levar a esse outra esse é outro latinscar que é diferente então onde tinha 5, 3 e tal e a pergunta quando ele diz que a gente bom aí o ciclo linha de tamanho 3 né porque a gente tem 3 3 elementos 3 símbolos e o ciclo coluna ele é posicionado simetricamente e e é justamente porque cada vértice né se o vértice A ele tá ligado a um vértice B no fator F aquele vértice B também tá ligado ao fator aquele esse mesmo vértice naquele mesmo fator por isso tem que ser uma matriz simétrica mas assim aqui são a linha 3 e linha 5 aqui também a gente vai ter a linha a coluna 3 e a coluna 5 também e bom e aí com isso a matriz vai permanecer uma matriz simétrica né então a gente vai ter um quadrado latino vai permanecer um quadrado latino simétrico e unipotente perceba que cada nunca vai ter uma seleção de símbolos que toquem a matriz diagonal nunca vai ocorrer isso é ah tá aqui eu fiz uma ilustração pra ver se ficar assim pra ver se a vida vai ficar mais claro é que dado que é uma fatoração então qualquer operador que a gente quiser que a gente consegue apresentar em grafos né então como as linhas i e linha a gente pode é na verdade elas são é rotuladas como vértices né na própria definição aqui quando ele tá falando né que há uma maneira natural de escrever uma fatoração do KN como um quadrado latino simétrico um potente de ordem ele fala que primeiro a gente rotula os vértices e vê uma depois coloca as cores das arestas que conectam cada um então de fato quando a gente tá olhando aqui pra pra essas linhas a gente vai montar o subretângulo a gente tá olhando pra vértices então enfim a gente tem o vértice 3 e o vértice 5 aqui e como cada cada valor dessa de cada posição desse quadrado latino é o valor referente ao fator a cor que conecta cada par de vértices então o que a gente tem a gente tem esses dois vértices vértices 3 e 5 e é mais fácil a gente olhar pra não pode ser aqui mesmo e a gente também como a gente vai alterar esses símbolos aqui então a gente vai alterar essa coluna aqui então a gente tem esse outro vértice também a gente tem esse 7 esse outro vértice e esse outro vértice então a gente pode construir um subgrafo a gente pode a gente sabe que pra fazer essa modificação aqui no quadrado latino na verdade na permutação na verdade a gente pode fazer algo equivalente pra porque esse esse quadrado esse quadrado latino aqui ele vai ser representado por um grafo com a coloração diferente da coloração desse grafo da esquerda então o que a gente vai modificar nesse grafo vai modificar um subgrafo formado pelos vértices 2, 3, 5, 7 e 8 onde a gente vai mexer vai alterar a cor a cor das arestas desses fatores aqui mas fácil olhando pro grafo 2, 3, 5, 7 e 8 então a gente tem o vértice 2, 3, 5, 7 e 8 e os fatores lá são os símbolos x1, x2, x3 que são os símbolos 1, 3 e 5 então a gente tinha tanto do grafo lá em cima do grafo K8 como também desse quadrado latino a gente pode construir esse subgrafo a gente tem essa informação de que a aresta que conecta o vértice 2 e o vértice 3 é o fator 3 a aresta que conecta o vértice 2 e o vértice 3 é o fator 3 então a gente pode construir esse grafo esse subgrafo que é o vértice que é esse subgrafo aqui o vértice 3 ele é ligado ao vértice 2 pela cor azul pelo outro lado, o vértice 5 é ligado a esse vértice pela cor verde o vértice 3 é ligado ao vértice 7 pela cor vermelha, por outro lado o vértice 5 é ligado a esse vértice pela cor verde por fim, o vértice 3 é ligado ao vértice 8 pela cor verde e o vértice 5 é ligado ao vértice 8 pela cor 1 o que a gente vai fazer é só p- mutar essas duas cores pra cada vértice desse aqui então se o vértice 2 tava conectado com a cor azul ao vértice 3 e a cor verde ao vértice 5 o processo vai ser recolorir essa aresta com a cor 5 e essa aresta com a cor 3 aqui vermelho, azul, opa, desculpa vamos passar um slide pra cima dou uma apagada aqui não, não, não é porque é porque no vértice 2, 1 tem um 1 tem uma cor 1, né nessa matriz na posição 1 deixa eu aumentar aqui deixa eu aumentar aqui embaixo do 2 não, é que eu não ouvi mesmo não embaixo do 2 tem um 1 aqui está falando isso, esse cara se você faz a permutação dessa linha 3 e joga o símbolo 1 aí, não pode, né a permutação é nessas duas linhas aqui, né não, isso, isso mas aí que se você quiser fazer uma quando você fizer a permutação desse 1 que lá você jogou por por 3 por 3 você não está aparecendo na figura mas tem um vértice 2 que também está chegando com 1, né isso não daria uma uma fatoração aí não aparece o vértice 2 mas o vértice 2 no 2, 1 mas o vértice 2 ele não vai se conectar com a cor 1 em momento algum aqui, não se eu entendi certo mas vamos lá não, tá você está falando porque a gente vai mexer com relação ao vértice 2 a gente não vai mexer em nada é o seguinte a gente vai apenas dizer olha, você vértice 2 que estava conectado com a cor azul ao 3 e ao verde ao 5 inverta isso pra gente não, não, tudo bem criar uma coloração inválida esse vértice 2 aqui ele está ligado com deixa eu pegar uma cor vermelha pra ficar legal não, é essa permutação vai ser viável sim porque esse cara é ligado com o vermelho mas não é qualquer permutação que você pode fazer não tá você não pode girar duas vezes é isso que eu estava querendo dizer lá na sua matriz porque o seu vértice 1 está ligado com a cor vermelha se você permutasse duas vezes ele ia ligar o ia dar algum pau é o que eu estou falando nesse caso aqui é que o vértice 1 ele não está na troca né aí você talvez não esteja entendendo o que você está falando não, eu entendi a troca o que eu estou dizendo é na matriz quando você permuta você vai permutar 3, 1, 5 certo? se você faz essa permutação tipo fica 1 sei lá 1, 3, 5 que seja você teria na segunda coluna você teria 1 e 1 entendeu? sim, sim isso não pode ocorrer não 1 e 1 1 e 1 você grifaria que é não teria empadilhamento você estaria conectado a dois vértices com a mesma com a aresta da mesma cor é então só para ver se eu entendi então você não faz qualquer permutação você tem que ter cuidado com com a permutação que você está fazendo é mas ele fala ali que tem que ser duas permutações e uma inversa da outra na definição ali em cima você tem o sigma e o sigma menos 1 isso que é são justamente as colunas porque ela é transporte na matriz isso subi aqui desculpa opa aqui é tá eu acho que eu perdi essa parte então deixa eu ver ok bom esse conceito aqui ele é importante no sentido de que na troca a gente vai ver que se por acaso uma das trocas que a gente for fazer esse a troca envolver uma quantidade n de símbolos a gente não vai realizar essa troca porque ela vai estar formando ou uma aumentona na linha ou uma aumentona na coluna ou uma aumentona na símbolo mas o que é descrito aqui é que um quadrado latino tal qual a gente viu agora de ordem n qualquer se a gente fosse fazer uma troca que envolvesse nosso por exemplo esse ciclo aqui fosse x até x1 até x7 a gente estaria envolvendo todos os símbolos né e isso aí a gente estaria trocando essa perguntando essa linha completamente e essa coluna completamente isso é o que o autor chama de amettoniano linha ou amettoniano coluna ou também amettoniano não são coisas iguais você tem amettoniano linha amettoniano coluna e amettoniano simples que são coisas que ele não faz não aceita fazer porque não vai alterar o isomorfismo da 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 fatoração em questão e não é isso que ele quer o que ele quer é para cada operador que ele realizar ele quer alterar o isomorfismo daquela fatoração para ver se essa alteração levou alguma outra a uma outra fatoração a outra classe do isomorfismo então em todos os operadores que ele for utilizar ele não vai aceitar operadores que que sejam amettoniano linha ou amettoniano coluna ou amettoniano símbolo a gente não vai utilizar isso mas está posto pronto agora é que a gente vai finalmente entrar nos operadores bom a ideia do operador é você transformar uma fatoração em uma outra fatoração diferente uma fatoração f em uma fatoração f linha ele no artigo utiliza dois operadores que é o operador de um fator que ele chama de factor switch esse isso e o operador de verter switch lá na mais na frente a gente vai ter um grafo que vai indicar qual quais fatorações não isomorfas naquele espaço de fatorações não isomorfas puderam ser transformadas umas nas outras por meio de operadores aí quando a gente construir esse grafo ele vai ter umas arestas para indicar a fatoração 1 eu consegui transformar a fatoração 1 na fatoração 2 utilizando um operador de fator e também consegui utilizar o operador de vértice ou consegui utilizar só um dos operadores para construir as arestas acho que a gente melhor falar isso mais pra frente bom eu vou definir tal como eu fiz aqui utilizando grafos nesse slide aqui a partir de agora a gente vai utilizar definir os operadores utilizando grafos porque no artigo a partir desse ponto ele faz utilizando grafos nessa subseção específica mas em termos de operações na nossa nosso quadrado latino unipotente simétrico um operador de um fator ele vai ser obtido permutando dois ciclos símbolos que é você escolher dois fatores e trocando pra onde você encontrar o fator A você bota o fator B e onde você encontrar o B você bota o fator A você faz só essas permutações A com B A com B A com B nosso caso aqui seria permutar por exemplo o 4 e o 7 onde você encontrasse 4 você colocaria 7 e apenas isso só a permutação desses dois desses pares de símbolo e enquanto que o operador de vértices vai ser feito permutando ciclo um ciclo e um ciclo linha e um ciclo coluna então o operador de vértices é justamente o que a gente fez nesse exemplo aqui a gente permutou linhas e colunas e o operador de 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 fator a gente vai apenas perguntar pares de fatores bom, vamos lá o operador de um fator a gente vai selecionar dois fatores F1 e F2 pertence a fatoração e realizar a união desses fatores quando a gente unir para seguir os fatores são arestas se você vai unir dois fatores vai pegar se você for unir os fatores vermelho e azul você vai pegar todas as você vai pegar arestas com cor vermelha e arestas com cor azul para unir essas arestas e formar um ciclo só que você não precisa unir todas as arestas vermelhas e azuis do grafo você pode construir mais de um ciclo com essas arestas com essas duas cores então a união desses um fator vai formar um ciclo escolhendo um desses ciclos podemos colocar todas as arestas que estavam em F1 em F2 e vice-versa ao fazer isso a gente vai obter uma outra fatoração F' eu creio que tem um exemplo aqui então ok aí caso a união desses dois fatores formem um ciclo antoniano dado que a gente está falando de grafos aqui então dá para explicar que se a gente passar por todos os vértices utilizando essas arestas se forem seria melhor então pode pular isso né diga não a segunda parte então ele vai formar um ciclo não é formar mais de um ciclo porque se formar um ciclo é antoniano certamente é então eu quis dizer que mas eu não coloquei um único ciclo mas fica ambíguo né ok não se forma só um ciclo ele certamente é um antoniano se você tem um caderno você junta dois se transforma dois fatores ele vai ter um um ciclo antoniano ou um C64 alguma coisa assim então na verdade é mais de um ciclo mas ele pode formar um ciclo lembra que eu falei aqui aí nesse nesse trabalho se for o caso de formar um ciclo ele não vai nem ele não vai não interessa a ele porque não vai mudar o seu morfismo mas mas é isso né se por acaso quando você unia as arestas dessas duas cores as arestas com essas duas cores você passar por todos os vértices né então você formou um ciclo antoniano e não é permitido prosseguir com essa avaliação bom que o resultado seria isomófico mas só para deixar claro sem aqui alguns vértices seis vértices três quatro cinco seis se tiver alguma coisa assim exatamente assim né então você uniu esses fatores tem várias outras arestas aqui né de outras cores ligando vários outros pares de vértices mas se há essa união de fatores gerar isso aqui né ou seja um ciclo que passa por todos os vértices você tem um ciclo antoniano então não não é permitido prosseguir com esse com essa esse com essa operação né normalmente eu chamo de movimento né mas aqui o termo é operação bom aqui quais são os símbolos quais são os fatores ou símbolos que ele utiliza nesse exemplo né os fatores um e dois é daquela fatoração lá mas como aquela fatoração não tem cor né então vai ajudar muito a escrever ela aqui mas o que a gente tem eu acho que eu anotei é o que vai ser feito é a gente deixa eu pegar os ideias aqui né opa desculpa pode ser azul um dois três quatro aqui é um K10 tá então quando eu falei de pegar o K8 de trazer o K8 pra cá nem faria sentido porque esse exemplo aqui que ele já dá já é com K10 então são dez vértices aqui então eu tenho dez linhas e dez colunas é uma fatoração com dez vértices um dois três quatro cinco então tem um vértice cinco seis sete oito e nove então ele selecionou dois fatores e construiu um ciclo que um dois três quatro cinco seis sete oito nove que envolvem os vértices cinco seis sete oito nove dez então não envolve todos os vértices então a união desses fatores nesse ciclo nesse ciclo não a união desses fatores não forma o ciclo antoniano você vai ter também você vê que esses fatores aparecem em outros locais aqui pro vértice quatro pro vértice dois pro vértice um você vai ter um outro ciclo aqui ok e aí o que ele vai fazer é permutar dois com um então aqui você vai fazer uma permutação vou colocar no gráfico mais fácil vai perguntar esses dois fatores aqui esses dois aqui também esses dois esses dois então ele considera isso é um ciclo tamanho seis que você tem dois ciclos símbolos do tamanho três você tem esse ciclo símbolo um, dois três um dois três é um ciclo símbolo do tamanho três e outro ciclo símbolo do tamanho três um dois três eu vou colocar no grafo aqui se eu já não coloquei não coloquei então vamos lá acho que vou desenhar aqui do lado mesmo tem o vértice cinco você tem o vértice seis peraí que eu vi agora que tem a opção de fazer eita caramba prático aqui seis sete oito eu vou ter colocado esse grafo pronto já de antemão mas não ocorreu tá vamos usar o fator um como vermelho né e o fator dois como azul então ele tem esse esse não é isso né você tem aqui o fator o vértice cinco zero um não um dois três quatro cinco seis cinco certo o seis ele tá ligado pelo fator um ao cinco um dois três quatro cinco e tá ligado ao fator dois ao vértice nove então seis é ligado ao fator um ao vértice cinco e ao fator dois ao vértice nove olhando aqui pra essa linha aqui olhando pra essa linha do vértice sete a gente tem que ele é ligado ao vértice cinco pelo fator dois que é o azul deixa eu deixar claro aqui que é o dois sete é ligado ao fator dois ao vértice cinco coluna cinco e ao vértice oito pelo fator um coluna oito o vértice dez é ligado ao fator dois ao vértice oito e ao fator nove pelo fator ao fator ao vértice nove pelo fator um o barulho da chuva se estiver atrapalhando aviso bom se não deu pra entender aí você pode falar mas o que vai ser feito aqui vai ser alterar essa cor onde tiver você vai recolorir onde tiver vermelho você coloca azul e isso vermelho azul e azul vermelho ok ok bom vou crer que sim tudo ok é aqui porque eu ia desenhar o grafo aqui esse grafo passou tá a gente falou do operador de fatores de um fator e o outro operador do artigo é o operador de vértice procedimento se você escolher dois vértices e só pra situar o que a gente vai buscar construir com esse operador de vértice é um subgrafo com essa cara aqui então a gente vai selecionar lá dois vértices nesse caso aqui seria o vértice 3 e o vértice 5 e ignorar ignorar não né não utilizar o fator que conecta o vértice 3 e o vértice 5 eu não sei qual é esse fator aqui mas não importa também no momento mas a ideia lá vai ser essa vai selecionar dois vértices e vai construir um gráfico de partido com todos os vértices que não sejam esses dois vértices v3 e v5 e com as arestas que não sejam a aresta que conecta v3 e v5 aí depois a gente vai selecionar arestas que conectem ou esse um desses vértices que não seja o v3 e v5 ou conecte ao v5 ou conecte ao v3 a gente vai fazer isso pra um determinado subponto de vértices pra construir subgrafos com essa com essa subgrafos pra então fazer uma recoloração nesse sentido mas vamos seguir o passo a passo definido aqui pelo artigo a gente seleciona dois vértices v1 e v2 e pra configurar a partir em uma partição a gente coloca todos os vértices que não sejam v1 e v2 se eu consigo se eu consigo escrever se eu consigo escrever se eu consigo escrever digamos que a gente tivesse alguns vértices aqui que não são v1 e v2 v1 e v2 estão separadinhos aqui e e e e e e coloca na passão também todos os fatores digamos que o v1 e v2 se conectam com o fator roxo então a gente vai colocar em outra passão todos os fatores que não sejam roxo já que é um K10 nesse exemplo aqui seriam nove fatores fica complicado bom aí o que a gente faz né pra esse grafo H a gente coloca uma aresta entre VI VI é um vértice qualquer que não seja v1 e v2 coloca uma aresta entre VI e coloca uma aresta com a cor entre VI e isso aqui tá errado uma aresta com a cor FJ apenas se FJ for uma cor de uma aresta que conecta ou V1 conecta esse vértice V1 a V1 esse vértice VI a V1 ou esse vértice VI a V2 então se por acaso essa aresta vermelha ela tem esse vértice VI aqui se tiver uma aresta que conecte a um desses dois fatores e vai existir né não todas claro obviamente só tem uma cor mas a gente coloca no grafo e depois a gente tem um outro fator que conecta a esse vértice e a gente vai colocando arestas nesse grafo nesse grafo H aqui desde que ela esteja ligando esses vértices que não são V1 ou V2 ligando um desses vértices que não são nenhum V2 a algum desses vértices V1 e V2 e aí no final a gente vai ter alguma coisa assim e aí a gente vai ter como ele diz aqui a gente vai ter diferentes ciclos de juntos e de comprimento dois e a gente pode escolher qualquer um desses ciclos e permutar que vai implicar que se V1 estiver conectado por FJ em C então a gente vai substituir V1 a aresta isso aqui é uma aresta a aresta V1 pela aresta V1 VI pela aresta V2 VI em FJ obtendo a fatoração fatoração diferente F' se quiser que eu explique novamente acabei algumas dificuldades para ler o que eu mesmo escrevi mas é isso você vai selecionar dois vértices e depois vai construir um grafo que uma partição vai ser os vértices que não são esse V1 e V2 e a outra partição vai ser todas as arestas exceto a aresta que conecta V1 e V2 e aí você vai inserindo arestas desde que a aresta com esses fatores sem ser esse roxo desde que essa aresta conecte a aresta com essa cor conecte um desses vértices a um desses dois vértices V1 e V2 até você formar uma estrutura dessa e poder recolorir alternando as cores que estão aqui então você a vermelha passaria para azul escuro a vermelha isso essa vermelha para esse azul escuro esse azul para essa cama esquerda essa vermelha para esse azul clara esse azul clara para essa vermelha esse azul clara para esse azul escuro e vice-versa bom aqui tá feito na estrutura de Só perguntar se o pessoal entendeu porque não sei se a galerinha mais nova entendeu porque isso aí, talvez ele ficasse mais fácil você abrir sua tela branca e fazer o contrário ao invés de você botar muito texto e pouca figura se você invertesse e botar uma tela branca aí e explicar isso aí, acho que a galera nova consegue pegar ao menos todo mundo tem entendido, né porque isso, na verdade, é bem simples a estrutura é bem simples, né, Edu? tá, eu vou passo a passo selecionar V1 e V2 todo mundo entendeu? porque talvez não tenha necessidade do salvo fazer de novo, né, mas a estrutura é bem simples é, a estrutura final é bem simples não tinha explicado, é muito embolado passo a passo tá, explica manda ver aqui deixa eu diminuir a a diâmbrica que é fino bem diâmbrica bom, digamos que a gente tivesse o S8 vértices aqui K8 inventando é complicado seria mais fácil olhando o K8 lá, né mas vamos a ideia geral aqui é na verdade peraí deixa eu parar aqui mas você não precisa seguir o K8 ao pé da letra, né acho que a ideia é mostrar, né o V1 ou o V2 vou colocar o V1 e o V2 aqui e a aresta conecta eles quando esse mundo fica fiel à realidade, né você pode pode se aproveitar assim e usar um pouco da imaginação e colocar é seleciona V3 V4 todos os vértices que não sejam V1 e V2 6 7 e todos os fatores 1 2 3 4 5 6 6 6 6 então a gente tem 8 vértices a gente tem 7 fatores a quantidade de fatores no grafo completo é N-1 então tem 7 fatores aqui separado nesse grafo H que tem 3 6 e aqui o fator conecta os 2 vértices então é para cada digamos que originalmente o V3 ele fosse conectado ao V2 pela cor azul e pela cor vermelha então a gente não selecionaria pelo menos para cá a gente vai pegar para cada vértice desse grafo e a gente vai selecionar as arestas com cores que conectam ou esse vértice é o V1 ou esse vértice é o V2 então a gente poderia por exemplo ter isso aqui dado que a gente já viu uma estrutura similar a essa lá em cima eu vou citar até o que o próprio autor fala e se por acaso envolver como é que ele fala textualmente seria não ele não aceitaria um ciclo que de coluna que envolvesse todas as os fatores aqui mas dado que você tem só um único ciclo porque você pode construir mais de um ciclo por exemplo vou fazer primeiro esse ciclo aqui logo está muito balançado então pode ser selecionado esses fatores aqui dado que só se acertar que esse fator roxo ele não faz parte do subgráfico que a gente vai utilizar no operador e é isso só que você pode ter um outro subgráfico aqui por exemplo com esses vértices poderia ter um outro subgráfico vou desenhar aqui do lado poderia ter aqui por exemplo para esses mesmos vértices v1 e v2 tomar cuidado para não repetir a resta não pode ser também não pode não pode amarelo pronto eu vou aproveitar e fazer um ciclo menor porque a gente vai precisar disso já no próximo slide logo em breve na verdade eu volto aqui a gente poderia ter um ciclo um subgráfico desculpa aqui com apenas dois fatores e isso o autor vai indicar que é similar a gente ter uma uma troca de uma troca uma troca dessa aqui desse operador de fator e tivesse apenas um dois três quatro operador de fator assim então se a gente vai construindo aqui esse operador de fator e ele tivesse ao invés de ciclos de tamanho seis por exemplo ciclos de tamanho quatro ou seja um dois um dois aqui na coluna um dois um dois ou seja tamanho quatro a gente teria uma estrutura dessa aqui quatro vértices envolvidos e quatro cores envolvidas e os autores chamam de quatro ciclos por cycle e se a gente quando fosse construir essa estrutura aqui a gente construísse uma estrutura uma estrutura assim onde a gente teria também quatro vértices também quatro fatores ele indica e de fato é que esses operadores para essa circunstância são equivalentes e é algo que a gente vai falar sobre isso já já porque quando ele vai criar os grafos que ele tem para conectar o espaço de espaço solução de fatores faturações isomorfas ele guarda um ele trata isso como um caso especial ele tem lá operadores de fatores operadores de vértices casos onde o operador de fator e o operador de vértices são iguais e temos e a união desses casos deixa eu um momento aqui que tem uma mensagem não sei se é pra mim é é é é cadê aqui aqui bom aí nesse caso aqui do K10 é a gente construiria um grafo similar a esse grafo daqui tá eu não sei se eu construí ah talvez eu tenha construído já espero que sim é pronto eu construí ok então esse é o exemplo pra S operador de de vértice que como a gente ele já falou né anteriormente o operador de fatores ele trata de permutar símbolos dois símbolos né um dois um dois um dois um dois um dois aqui ele vai permutar linhas e colunas desses desses símbolos aqui que é o exemplo que a gente primeiro exemplo que a gente construiu lá em cima quando a gente tava olhando pelo pelo lado apenas de permutações em quadrados latinos então esse exemplo que ele construiu aqui é um operador de vértice com ciclo tamanho 6 que consiste em um ciclo de tamanho ciclo linha tamanho 3 e um ciclo linha de coluna tamanho 3 né então você tem tamanho 3 um dois três ciclo de coluna tamanho 3 um dois três só pra ficar claro ele tem aqui vértice um dois vértice três vértice quatro vértice seis nossa vértice seis vértice sete e vértice dez ele selecionou os vértices dá pra notar aqui pela pela própria estrutura quais são os vértices que ele selecionou que foram os vértices três e quatro porque você vai alterar três posições da linha da linha dele enquanto os vértices seis e sete e dez você só vai alterar duas posições vértice e na própria definição lá você tem os vértices sem ser os vértices selecionados inicialmente são três e quatro esses vértices os seis ele vai ter que estar conectado ao três com a cor e ao quatro com a outra cor vértice sete é a mesma coisa é por isso que a gente só vai alterar duas posições da linha seis duas posições da linha sete e duas posições da linha dez por outro lado a gente vai alterar três posições da linha três e quatro porém se tivesse um outro vértice aqui na troca ele teria aqui também digamos sei lá fatores dois e três e aqui a gente estaria alterando na posição dois dois ou três não dá quer dizer dá né a questão aqui que é outra desculpa peraí tem que escolher outros vértices também né se tivesse escolhido vértice nove e oito aí e os fatores três e um por exemplo aí aqui na posição nove a gente estaria bom esse aqui tá ficando muito bagunçado deixa pra lá mas deu pra entender aqui que tá em jogo aqui são os vértices três e quatro ele escolheu com os dois vértices e depois ele construiu um subgráfico com os vértices seis, sete e dez então ele tinha os vértices três e quatro e ele escolheu o fator oito porque ele é conectado pro vértice seis ele selecionou a aresta com a cor oito porque ela era ligada conectava o vértice seis ao vértice três e a aresta verde porque conectava o vértice seis ao quatro o mesmo pra aresta dez ou pro vértice dez e pro vértice sete aí o que ele que é feito aqui é uma troca né de permutação né em termos de latim squared se eu perguntar esse subretângulo aqui e aqui seria o sigma i e aqui seria o sigma i linha então dado que aqui é um, dois, três, quatro, cinco, seis então o três que era ligado ao seis pelo fator oito vai passar a estar ligado a ele pelo fator nove né o três era ligado ao fator seis pelo fator oito ao vértice seis pelo fator oito vai passar a estar você percebe que eu não recolorei corretamente aqui né faltou isso mas vamos fazer isso rapidinho é gente peço desculpa porque eu acabei desenhando esse grafo aqui eu recolorei esse grafo aqui errado tá mas isso aqui tá correto então a gente apenas recolorei essa aresta oito com a cor nove essa nove com a cor oito ou seja o verde ia ficar azul e o azul ia ficar verde aqui o vermelho ia ficar azul e o azul ia ficar vermelho e aqui o verde ia ficar vermelho e o vermelho ia ficar verde é isso aqui é o caso que eu citei né não sei se ficou claro mas que você tem apenas dois vértices né aqui e dois fatores também além dos dois vértices selecionados quatro vértices ao total que é equivalente a se a gente fizesse essa troca de ser operador de um fator com apenas quatro símbolos e é o que ele coloca aqui que é que o caso onde uma operação quando uma operação é operação de um fator e operação de vértice simultaneamente ocorre quando as permutações são um ciclo de tamanho 4 isso implica que o ciclo linha tem tamanho 2 que é o mesmo que o ciclo coluna também tem tamanho 2 ou o ciclo ciclo o ciclo símbolo tem tamanho 2 que seria o nosso ciclo símbolo tamanho 2 aqui 1 2 1 2 bom ele fala disso aqui porque porque só pra deixar claro esse grafo aqui que eu vou explicar ainda esse é o grafo que é ciclo ciclo que é esse caso aqui tá caso onde uma operação além de ser operação fator é a operação vértice simultaneamente ele guarda um espaço um caso especial pra isso tá acho que é mais interessante desenhar aqui deixa eu ver aqui Roberto tem quanto tempo aí só por curiosidade menos um oi? menos um ah de tempo e duração? ah eu não coloquei desculpa então peraí eu pensei que pelo que eu tinha treinado dava 40 minutos então acho que eu demorei demais mesmo bom pra cada operador desse aqui ele vai construir um grafo é é tá por exemplo o K8 ele tem 6 fatorações tá um desculpa ele tem 6 fatorações no K8 que não são isomófas são 3 classes de fatorações que não são isomófas etc então qualquer fatoração que você gerar com um grafo completo com 8 vértices vai estar vai ser isomófas a uma dessas 6 fatorações a questão do artigo é como como transformar uma fatoração dessa a partir dos operadores em uma fatoração em uma outra fatoração meu Deus como é que eu vou transformar aplicar um operador nessa fatoração de tal modo que eu vou alterar a estrutura dele que ele não essa fatoração não vai ser mais isomófa a ela mesma ela vai ser isomófa ou a fatoração 2 ou a fatoração 6 ou a fatoração 3 ou a 4 ou a 5 pra cada se ele conseguir conectar se ele conseguir transformar a fatoração 1 na fatoração 2 através de um operador de vértice ele vai colocar no grafo dele que ele chama de grafo de vértice uma aresta conectando o vértice 1 e o vértice 2 se ele conseguir conectar a fatoração 1 a 3 ele coloca também uma aresta aqui e assim ele vai montando o grafo de fatorações dele eu vou finalizar por aqui então em 5 minutos no máximo e ele faz isso pro grafo de vértice e aí ele vai aplicar todas as permutações possíveis com o operador de vértice pra cada uma das fatorações e ver em quais outras fatorações ele consegue transformar no que diz respeito a classe de zomofismo ele faz isso pros operadores de vértice e ele cria um grafo separado só pros operadores de vértice aí ele faz isso pros operadores de um fator que ele chama de GF ele vai fazer isso pra todas vai criar um grafo só pra esse operador de fator ele tem um grafo chamado G de FV que vai ser a união das arestas das fatorações que ele conectou com o operador de fator e operador de vértices e ele vai ter um outro grafo que ele chama de G de I que é o caso onde ele conseguiu conectar fatorações no caso onde nesse caso aqui que a gente tá vendo aqui que é quando o ciclo tem tamanho 4 ou seja o operador de fator é igual é igual é similar igual ao operador de vértice porque tem ciclo de tamanho 4 então se eu vou colocar esse que eu acabei de falar você tem ele constrói um grafo de operações são 4 grafos dois grafos são os operadores que a gente já viu aí e um outro grafo que é a união das arestas desses dois grafos desses operadores e um outro grafo que é pra esse caso especial aqui o grafo de um fatoração de um fator igual ao grafo de vértice e é isso o grafo esse N aqui é porque ele vai ter o grafo de um fator pra K8 K10 K12 e e eu vou colocar essa é a última slide pelo menos pra esse primeiro momento que é o que a gente tem aqui deixa eu diminuir o zoom não, tá bom aqui é o K8 o K8 tem 6 fatorações o que a gente tem aqui é que zero fatorações quer dizer uma fatoração subscrita é a quantidade uma fatoração se conecta a zero outras fatorações que é esse caso esse caso aqui duas outras fatorações se conectam a uma outra que é o 1 e o 5 uma outra fatoração se conecta a duas que é esse 4 e outras duas fatorações se conectam a outras 3 é o 2 e o 3 esse grafo aqui é o grafo de fator de um fator que nesse caso aqui ele é igual ao grafo que é idêntico ao movimento de um operador de um fator igual ao operador de um vértice então nesse grafo aqui todos os ciclos tinham tamanho 4 seja no operador de vértice seja no operador de fator e esse outro grafo aqui só para finalizar é o grafo de vértice que é esse grafo com essa cara aqui que pode ter mais vértices aqui e tal nesse grafo ele conseguiu conectar todas as fatorações não diretamente ele conseguiu transformar a fatoração 1 na fatoração 2 até aqui tudo igual a diferença aqui é que essa fatoração aqui que é a fatoração perfeita ele não conseguiu transformar transformar nenhuma fatoração na fatoração perfeita utilizando o operador de de fator nem o operador de vértice quando tinha ciclo 4 nesse caso aqui ele conseguiu então o que a gente tem é que não existe nesse caso aqui nenhuma fatoração que conecta não conecta ninguém a gente tem duas fatorações que conectam uma outra duas fatorações que conectam duas outras e duas fatorações que conectam a três outras bom e é isso ainda falta metade do artigo talvez mas é acaba por aqui tá então se quiser falar alguma coisa que conectam